Vamos começar do começo aqui. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a integral é a antiderivada, beleza? Então, sem que aparecesse a simbologia assim, a integral com esse dx no final, ele quer dizer assim, qual que é a antiderivada dessa função que está aqui no meio? Antiderivada é o contrário da derivada. Então, qual que é a integral de 3x² dx? Eu tenho que pensar qual função cuja derivada dá 3x². Lembra de derivada? Para eu ter uma resposta ao quadrado, que função eu tenho que derivar? Eu tenho que derivar alguma resposta ao cubo. Você lembra que se eu pegar x³ e derivar, quanto que dá isso aqui? Dá 3, passou o 3 para lá, x². Olha isso, olha isso, olha isso. Você está vendo que daqui para cá eu derivei? Se daqui para cá eu derivei, então daqui para lá eu integrei. Peguei. Beleza? Então, se x³ é a derivada, a derivada de x³ é 3x², então qual que é a integral de 3x²? Vai ser o x³. Beleza? Por quê? Porque a derivada de x³ dá 3x². Ah, mas e se fosse x³ mais 3? Qual que é a derivada de x³ mais 3? Vai ser 3x² mais 0, 3x². E se fosse 3x³ menos 2? Ficaria 3x², o menos 2 é constante, também vai dar 0. Ou seja, eu posso botar aqui x³, mas eu posso botar x³ mais qualquer constante que essa resposta continua sendo verdadeira. Beleza? Então, toda vez que você integral... Vem comigo! Toda vez que você fizer uma integral, você vai botar sua resposta e vai botar mais c. Tem que botar o mais c. Por quê? Mais qualquer constante, seja ela mais 2, menos 2, mais pi, qualquer número, ela continua sendo a resposta dessa integral. Beleza? Então, não vamos esquecer do mais c.